Olá pessoal, como vocês estão? O vídeo que nós vamos ver hoje é sobre um ditado popular ou um provérbio, frases que a gente usa sempre, né? They are used to exemplify situations in all idioms, que são usadas para exemplificar, para dar exemplo de situações em todas as línguas. É por isso que quando a gente sabe usar pelo menos os ditados populares e provérbios mais comuns em inglês, ajuda numa comunicação melhor com o nativo do idioma, o nativo da língua inglesa. Also helps to understand dialogues and texts. Também ajuda a compreender diálogos e textos. Então, how do you say quem não tem cão caça com gato in English? You say make do with what you have. Vamos repetir? Make do with what you have. For example, since I forgot to buy milk on the way home, we'll have to make do with what we have. Let's repeat. Since I forgot to buy milk on the way home, we'll have to make do with what we have. O que eu estou falando, então? Ó, como eu esqueci, né, de comprar leite no caminho para casa, nós vamos ter que nos virar com o que tem. Nós vamos ter, quem não tem cão vai ter que caçar com o gato. All right? Você quer mais dicas em inglês? Watch the next video tomorrow. And subscribe to Inglês Grátis com Daphne here. Subscribe here, ok? Thanks for watching. Bye, guys.